hoje eu vou te dar ótimos motivos para você nunca mais jogar fora esse tipo de embalagem de pente ovos na sua casa pois vou te passar três formas para você poder utilizar nas suas plantas para deixá-las lindas saudáveis aumentar o crescimento melhorar o desenvolvimento tudo isso nesse vídeo aqui de forma simples prática e rápida eu sou o marcio você está no cantinho de casa então chega de uma nação e bora para o conteúdo as embalagens de ovos tem um papel fundamental e muito importante para o desenvolvimento e saúde das nossas plantas você aí que cultiva de forma orgânica você sabe que a gente sempre tenta ao máximo reutilizar os materiais para a gente poder cultivar de forma saudável e sustentável na nossa casa mas marcio como que a gente vai utilizar esse material aqui para o bom desenvolvimento das nossas plantas aqui pessoal vou utilizar nesse vazinho aqui e como que você vai fazer mas primeira coisa que você vai fazer pessoal é picotar ou cortar esse material aqui para misturar no vaso da sua planta feito aqui que a gente vai fazer a gente vai revolver esse material aqui misturar ele bem e ao solo ok mas marcio mas que tem a ver esse material aqui para o bom desenvolvimento das minhas plantas eu vou tentar exemplificar aqui para vocês para mostrar um dos princípios que a gente vai poder utilizar vou borrifar aqui ó a água aqui para mostrar para vocês como vocês podem ver pessoal esse material aqui é um material que absorve bastante a umidade e se vocês estão conseguindo enxergar muito bem aí tá vendo isso aqui vai ser muito importante para manter a umidade do solo da minha planta por mais tempo então como vai reter umidade por mais tempo a planta vai ter uma melhor autonomia em relação à rega por isso a terra dela o solo dela aqui vai se manter úmido por mais tempo agora aqui que eu vou fazer eu vou completar aqui com mais substrato e vou revolver mais um pouco o solo além disso pessoal esse material aqui é muito degradável e ele vai fornecer aí carbono para nossas plantas vai fornecer celulose também é muita vantagem para um único produto né pessoal um único componente e fornecer tantas vantagens para as nossas plantinhas aqui eu vou fazer o plantio dessa samambaia aqui agora eu já posso fazer a rega a samambaia regar de forma generosa mesmo outra forma que eu vou ensinar para vocês além de ter todas essas vantagens que eu mostrei para vocês vão ter outras vantagens também então vamos para aplicação essa segunda técnica vou fazer nesse vasinho aqui dos pezinhos de curva ok lembrando que você pode fazer para a planta cultivada no solo também que a gente vai fazer a gente vai picotar ela aqui ó e vai colocar ao redor da nossa plantinha aqui você vai circundar sua planta todinha aí com o material e depois a gente já pode fazer a rega Márcio o que tem a ver esse material aqui na cobertura do meu vaso isso aqui vai ser mais eficiente ainda em relação à evaporação de água do solo do meu vaso aqui isso aqui vai permanecer vai manter a água por mais tempo além disso vai proteger o solo da minha planta quanto a lixiviação de nutrientes quando você joga água diretamente no solo você está promovendo lixiviação com o tempo esse material que vai se degradando vai criar um material de cobertura que vai evitar a proliferação de ervas todas as daninhas além disso ele vai ser fundamental para adubação da minha planta também a terceira técnica que eu vou mostrar para vocês poucas pessoas utilizam e outras pessoas utilizam da forma errada então vou mostrar para vocês qual que é a forma correta de você poder utilizar para você ter excelentes resultados aí outra forma que a gente pode estar utilizando esses materiais é como sementeira mas qual que é a forma correta para a gente poder fazer isso olha nós vamos pegar aí as células e fazer pequenos furos no fundo apesar dela ser permeável é importante você fazer esses furos no fundo para para ajudar na drenagem feito isso nós podemos já completar as células aí com solo ok podemos aí apertar e já fazer a modificação desse substrato aqui imediatamente tá pessoal após isso que que a gente vai fazer você pode fazer pequenos furos ok e colocar de duas a três sementes por cova aí você vai regar imediatamente também o segredo pessoal é sempre você deixar o substrato úmido se você deixar o substrato secar suas sementes vão morrer e você não vai ter germinação não ok aqui a nossa salsinha vamos ver como é que ela vai se desenvolver depois de sete dias ela já vai estar assim e a gente já pode preparar aí para fazer o plantio mas março como que eu faço para poder remover elas aqui é muito simples pessoal você pode simplesmente soltar aqui ó eu falei para vocês que o material é muito degradável tá vendo olha como é que ele se desmancha você vai soltar ela aqui ó então aqui agora é só você pegar e plantar diretamente no solo aí com muita facilidade não precisa retirar pode plantar ela diretamente assim as dicas aqui que você mais gostou deixe nos comentários aqui pra mim eu tenho certeza que alguma delas aí você não conhecia lembrando que aqui no canal do cantinho de casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado às 10 horas da manhã eu criei esse vídeo aqui muito especial com muito carinho uma dica super bacana que você pode gostar também então continua aqui comigo no cantinho de casa para você cuidar cada vez melhor aí das suas plantinhas gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal e abraçõe para vocês e até logo até mais tchau tchau